O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Aleluia! O gigante vai ter que cair, meu irmão Minha amada irmã, o gigante vai cair Deus é grande e é poderoso Bom dia, Pai do Senhor, pastora Jocanete, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus Família Pão da Vida Que Deus abençoe grande, grandemente A cada um essa sexta-feira abençoada Essa sexta-feira guardada na mão todo Poderoso que é o nosso Paisinho O nosso grande eu sou Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus O título de hoje é Quem espera em Deus vai ver a queda do gigante Eita glória! Vamos para a mensagem de Deus Nesta manhã, para o seu coração Uma mensagem de um Deus que derrota gigantes Eita Deus! Amados, queridos do Senhor Nós somos sabedores que muitos de nós Enfrentamos dificuldades Temos diversos problemas em nossas vidas Ainda encaramos muitas lutas difíceis Que é lutas que causam desânimo Somente Deus pode nos dar força Para superarmos esses desafios É Ele que enche o nosso coração de força Nos dando sustento com a sua poderosa palavra Essa palavra que nos preenche de alegria Que nos traz bom ânimo Para que a gente possa resistir E seguir em frente com fé e esperança No santo nome do Senhor Jesus E nós temos na vida Tudo isso que acontece exatamente Para não desistirmos do nosso Deus Porque Ele é poderoso O que seria de mim e de você sem Deus? Como ficaria a situação nossa Se Deus não estivesse no controle de nossas vidas? Já pensou nisso? Já pensou se Deus não fosse Esse Deus maravilhoso, poderoso Que nos socorre Que nos abençoa Que nos dá força para resistirmos aos dias maus? Livro de Tiago Tiago era irmão do Senhor Jesus Capítulo 1 Versículos 2 e 3 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança A prova da fé produz perseverança Produz o que, pastor? Perseverança Perseverança é o que? Não desistir Ela nos estimula a continuarmos na luta A não pararmos de acreditar no Deus que nós temos Quando você passa por uma situação Que você sai vencedor lá do outro lado Surgiu outra batalha E você está preparado Dizendo Ah, agora estou mais resistente Estou mais forte Estou mais fortalecido Vou passar por essa dificuldade fácil, fácil Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 5, versículo 9 Resistam-lhe permanecendo firme na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Deus está dizendo assim Que esse sofrimento não é só teu não Tem mais gente sofrendo Tem mais gente enfrentando essas lutas O Senhor está dizendo assim Olha, não é mérito seu sofrer sozinho não Tem muita gente sofrendo E nem por isso tem negado o nome do Senhor Jesus Tem desprezado a sua fé Tem deixado de lado o Senhor Jesus Pelo contrário Tem estado com fé, com esperança E tem lutado, né? A cada manhã nós temos uma palavra de Deus Para a sua vida Acompanhada de versículos Para fortalecer a sua fé, a minha fé Porque nós estamos dentro daquilo que Deus quer Que é o caminho que vai nos levar A nova Jerusalém Salmo 119, versículo 92 Se a tua lei não fosse o meu prazer O sofrimento já me teria destruído Jamais me esquecerei dos teus preceitos Pois é por meio deles Que preservas a minha vida Preservar a vida é guardar a gente Debaixo da potentosa mão de Deus A palavra está dizendo que Deus Ele tem nos guardado Debaixo da sua palavra É a palavra dele que tem nos sustentado Nos alimentado Nos feito caminhar firmes Para termos exatamente Aquilo que Deus tem para nós Que é a salvação A nova Jerusalém Muita gente tem dado muito valor ao dinheiro Dinheiro é importante Para você dar o conforto A sua família Claro que é importante Mas não é tudo Veja o que diz 1 Timóteo 6,10 Pois o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Algumas pessoas Por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram Com muitos sofrimentos Está vendo aí A palavra está dizendo Que muita gente Por amor ao dinheiro Se atormentaram Com muitos sofrimentos E você sabe que é verdade Quantas pessoas não estão presas Doentes Sofreram atentados Pessoas que estão condenadas No leito de morte Exatamente por amor ao dinheiro Que por amor ao dinheiro Cometeram crimes absurdos Estão pagando preço alto Claro que isso é verdade Né Veja o salmista No salmo 25 Versículos de 16 a 18 Volta-se para mim Volta-se para mim E tenha misericórdia de mim Pois estou só e aflito As angústias do meu coração Se multiplicaram Liberta-me da minha aflição Olha para a minha tribulação E o meu sofrimento E perdoa todos os meus pecados Aqui o salmista Davi Está pedindo Senhor Volta-se para mim Perdoe meus pecados Ele está dizendo Senhor Estabelece novamente Uma harmonia comigo Uma comunhão comigo Eu preciso disso Né Ele está dizendo exatamente isso Que ele precisa Dessa comunhão com Deus Para prosseguir a sua jornada Sendo feliz Buscando a felicidade Que emana do Senhor Jesus Nós precisamos disso também Nós precisamos dessa direção de Deus Para as nossas vidas Porque sem Deus O homem não é nada Jesus falando em João Capítulo 15 Versículo 5 Ele disse Sem mim Vocês não podem fazer Absolutamente nada Ele estava dizendo Você não é nada Sem a direção de Deus E nós sabemos Que isso é verdade Vamos fazer a nossa oração Agora meus amados Vamos orar Vamos pedir a Deus A direção dele O amor dele Vamos dizer para ele Senhor nosso Deus E nosso Pai Estamos aqui Diante do Senhor Nesta manhã Estamos aqui Deus Para pedir a tua direção Senhor Para clamar Clamar a ti Pelas vidas Que nos escutam Pelas vidas Das nossas famílias Pelos nossos entes queridos Estamos aqui Buscando Pai Que o Senhor Estenda a sua mão Que o Senhor Tire os conflitos humanos Que tem Senhor Trazido tanto de sabor Senhor A vida dos teus filhos Que o Senhor Perdoe as nossas Imperfeições Os nossos pecados E nos torne Puro Senhor Branco como a neve Alvo como a lã Tu sabes Deus Que somos fraquinhos Mas nós te amamos Meu Pai Nós somos fraquinhos Mas temos um amor Muito grande pelo Senhor E sabemos que Sem o Senhor Nós não podemos nada Por isso que nós estamos Aqui pedindo Por cada irmão Cada irmã Senhor Que tem nos ajudado A fazer a tua obra Que tem acompanhado Esta oração Da manhã Que tem buscado Conforto na tua Presença Deus Deus é na tua Presença que tem Fartura de alegria É na tua Presença que nós Encontramos a paz É na tua Presença que nós Nos fortalecemos E nós queremos Pedir a cura Das enfermidades A abertura Das portas De emprego A restauração Dos casamentos Que estão acabando A libertação Dos filhos Que são prisioneiros Das drogas Dos vícios E do pecado Queremos pedir Que os teus anjos Se acampem ao redor Das nossas casas E abençoe O teu povo Poderosamente Jesus Pai Tudo isso Que pedimos É porque sabemos Que o Senhor Tem para dar Como também sabemos Que o Senhor Se agrada a Deus De fazer o bem Para todos os teus filhos Por isso Nos abençoa Nos livre E nos guarda De todos os males É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Amados Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Hoje Sexta-feira Hoje tem culto E ensino à noite E daqui a pouquinho Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus Vamos estar juntos No culto do lar Deus abençoe a sua vida O Senhor lhe cubra De bênção e de graça Até mais tarde Se Deus quiser Até na paz Beijo No coração dos irmãos E das irmãs Deus abençoe Compartilhe o vídeo E nos ajude a fazer a obra É o tempo de vencer É o tempo de amar O Espírito Santo Tchau Tchau